Completou-se na íntegra esta quarta-feira a 19ª jornada do Campeonato Handball 1, pois o fim de semana dará lugar aos oitavos de final da Taça de Portugal. A jornada teve início no pavilhão João Rocha, com o Sporting Clube de Portugal a receber o último classificado, o Centro Desportivo São Bernardo. Pedro Valdez foi o primeiro a marcar neste jogo de sentido único, que terminou com uma vitória dos Leões por 36-15, e onde Carlos Ruesga foi o melhor marcador com 7 golos. Também foi dia de jogo no pavilhão da Luz, com um duelo entre Sport Lisboa e Benfica e Clube de Futebol dos Belenenses. Pedro Seabra Marques abriu as contas no marcador para aquela que seria uma vitória das águias por 35-24, e onde Diogo Domingos seria o artilheiro de serviço, com 7 golos para a formação do Belém. A artística de Avanca recebeu no comendador Adelino Dias Costa a formação do Handball Clube de FAF, orientada por Luís Silva. Foi com Jénilson Monteiro que a turma de Carlos Martim começou a sua caminhada para a vitória, que terminou com um diferencial de 10 golos em 35-25. A artística continua assim, determinada em alcançar os 6 primeiros lugares do campeonato Handball 1. O pavilhão Fernando Tavares foi também palco do encontro entre Boa Hora Futebol Clube e Futebol Clube do Porto. Nicolás Spende deu o mote para a vitória azul e branca, que apesar de todos os esforços da formação de Luís Santana, levou para casa os 3 pontos da jornada, com o placar a marcar 25-34. Terminamos com a partida mais equilibrada do dia no Municipal da Maia, entrada Maia Ismai e Madeira Sade, que terminou com uma vitória da equipe solar por 20-22. André Azevedo até marcou primeiro para a turma de Rui Silva, mas rapidamente a formação de Paulo Fidal, que faz o empate e passa para a frente, acabando por desfazer as aspirações de vitória do Ismai. Também com vitórias nesta 19ª jornada, a Agua Xantas Milanesa frente ao Chico Handball e a ABC Universidade do Minho contra o Arsenal Clube de Vesa. Contas feitas à 19ª jornada, o suporte Lisboa e Benfica é líder à condição, sendo que o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto, que seguem na 2ª e 3ª posições, têm o jogo entre si em atraso. A ABC Universidade do Minho está em 4ª, seguida da Artística de Avanca com menos 3 pontos, Madeira Sade em 6º com mais um jogo, Clube de Futebol dos Bolonenses na 7ª posição e a Agua Xantas Milanesa logo abaixo. O Hora Futebol Clube em 9º e Ismai em 10º separados por 2 pontos, em 11º e 12º Handball Clube de Faf e Arsenal de Vesa em igualdade pontual e na penúltima posição segue Chico Handball e São Bernardo no final da tabela. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui!